Preciso de máscara Nossa Coisa feia Mas já está lá Ele já está de máscara Nossa, continua feia Vai lá, vai lá assim mesmo Fala para a mulher lá Como é que você vai fazer? Explica aqui O que é Guara? Guara? É Guara O que é Guara? Guara na Olha o dinheiro do patrão Do teu né Olha aqui Olha Fala para vocês aí Olha querendo me derrubar Querendo me derrubar por quê? Olha os caras, olha os caras Não, não, não Fala para vocês em quebrar É, para o meu pai Quer ver Vai ter as mãos Olha lá, olha o pai Daniel Olha aí, olha Mãe Daniel, olha o que você está fazendo com a bicicleta Então ele tem as mãos Está fazendo até barulho Até chegar aqui agora ou amanhã É amanhã Não Comenta aí se vocês querem que nós sobem ali Vocês vão ficar querendo porque não tem jeito Que dolo aqui Olha, não tem jeito, Arthur o que é essa? Não tem jeito Só Eu vou colocar 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 Nada O que é que vamos abrir isso aqui? Você é doido? Abre isso aí e deu uma zebra lascada Pega aí Você acha que vai morar alguém dentro da caixa d'água? Nossa, vai fazer a lenda da caixa d'água Não Não é Não tem como a gente tentar a lenda As lendas já existem, já está pronta Olha a outra caixa d'água Essa daqui é magra Aquela ali é gorda A magra e a gorda Eu falei que não vai fazer a lenda da caixa d'água Porque se nós pesquisarmos no Tipo no museu No museu não Na biblioteca daqui de Ceburo Se tiver a lenda da caixa d'água Não tem não, as caixas d'água é nova Não tem Ele está voltando Ah sim, na casa dele né Falando que nós gravamos um vídeo aqui cara Que zangado você estava E o Pipa? É um de bike Muito lindo Você não dava a coisa? Olha aqui ó Quantos contos acho que eu pedi? Dois Um Um Dois Oi, você demorou dois anos para subir Um Dois Três Três Um Dois 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 Três mil O gigante, fala aí pessoal, que cor você vai prender o teu cabelo esse ano? Blindado. Blindado? Mas que cor que é essa? Blindado? Não sei. É blindado. Se receber tiro aí, não fura? Blindado? Blindado é... Igual o carro blindado, não recebe tiro, não atravessa. Aí se tomar um tiro na cabeça, não passa assim. Blindado. É? Por que você não blinda o corpo inteiro? Eu vou fazer isso, não blinda o corpo inteiro. Eu vou sair no tiroteio, aí o tiro vai botar em mim e vai cair assim. A bala vai cair. Quer acabar o vídeo da bala? Não me dê isso aqui. Vem embora. É o fim. Tem que falar isso aqui. Não vai beber agora. Hã? Quem não vai beber agora? Vem embora! Não tem copo mesmo? Olha aí, ela tem que dar copo por causa do corona, vai usar copo de vidro, tem que ser descartável Como que vai beber agora? Explica Não, aí é ossado, comprou a coca e não tem copo Tô percebendo Aí você falou que ainda não gravava futebol e depois estava engordando, olha aí Ok É, você não pegou copo só porque você tem garrafinha Vai, bebe na garrafinha agora Tá mamando com a coca cola aí Beleza Quer deitar ou beber? Deita, precisa mamar Queijo Não é possível, tem que trazer copo na minha bolsa que toda vez você esquece copa Só machuca também, diga Só machuca também Deixa eu ver se tem coca dentro Eita Só vou falar a verdade, eu esqueci de pedir copo mesmo Ah não, Daniel, eu não acredito nisso, cara Ah, tava tudo Quanto que foi a coca? Sei lá Eu não entrei nada pra dar ele quando era sem máscara Eu falei assim, pega uma coca pra mim Aqui tem só 41 Isso porque era guara Era guara Era guara Eu nem sabia qual tinha Não, você acabou de falar que você falou, pega uma coca Você não é mentiroso, você não gosta semente Você mente tanto, Daniel Que tuas mentiras falam a verdade, entendeu? Não, eu não vi nada disso nisso O que que foi então? Não sei Não sabe, né? Não, na verdade, sem isso mesmo Eu falei assim, pega algum guaraná aí, esse é um guaraná Não, você acabou de falar pega coca É coca ou guaraná que você pediu, Daniel? Não dá pra ver nada Ah, mas você falou o que? Coca ou guaraná? Não, eu falei pega algum guaraná Não, você falou pega coca primeiro Não, você falou pega coca primeiro, então Obrigada Olha, eu vou pôr replay Pode pôr, não falei Haha, nossa, Daniel Você mente e omite a verdade que você acabou de falar, cara Você tá doido, mano Olha aqui, não De filme De filme Olha aí, daí, mano Sabe o que eu vou ter que fazer pra beber a coca ali? Tirar essa lovinha aqui e pôr coca aqui dentro pra tomar Aí vai ficar bom, né? É, pelo menos mamar eu não vou, não Não, não tô mamando Aham, tirou só porque eu falei Coca aí gigante Mais? Oi, tá doida aí De jeito que vai acabar a coca aí Então o que? Tá louca Não relaxa não, hein Anda, Daniel, relaxa um pouquinho Ele falou que eu coloquei um golinho Não Coloca um tantão de coca pra mim Tantão então Não, tantão não Olha, você acabou de falar, Daniel Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vai arrasar É 650 mil Ele pediu o tantão E deu a espuma Acabou com a coca Ele não pediu o tantão aqui? Acabou com a coca Não, ele pediu o tantão Ele mencionou Ele pegou o antalista Ele pestá Mas corta Ele pensa Não, ele pensa Que eu cou Şey